Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reuniram segunda-feira em Bruxelas num Conselho Europeu Informal. A CIMERA ficou marcada pelo acordo em torno do Tratado Intergovernamental de Reforço da Disciplina das Finanças Públicas dos Estados-Membros, assinado por 25 dos 27 países da União. Reino Unido e República Checa ficaram de fora. Para Angela Merkel, este foi um passo importante para a estabilização da Europa. O primeiro-ministro britânico prometeu vigiar o modo como os 25 países-membros que aceitaram o acordo vão usar as instituições da União Europeia para evitar interferências no mercado múnico. Quanto à República Checa, o primeiro-ministro Petr Nekas disse estar impossibilitado de assinar a ratificação do acordo sem que houvesse um consenso no país. Nekas mostrou-se ainda crítica em relação à transferência de competências para Bruxelas. Os países da Zona Euro garantiram continuar a apoiar os países sob resgate, até que regressarem aos mercados, desde que apliquem com êxito os programas. O Conselho Europeu saudou os progressos de Portugal e Irlanda na aplicação dos respectivos programas.